Sempre que bater saudade, volta e vem sentar pra gente Volta pra eu botar sem pressa Sempre que bater saudade, volta e vem sentar pra gente Volta pra eu botar sem pressa Eu quis fazer essa composição Pra te ver bater com o foco no chão O dia vem só pra sentar pra gente O dia vem sentar com você teu Eu sei ou não, pensava em fim Larguei sem mais, outra vez sim Mas que se foda eu te pego Só que se foda eu te espero Sempre que bater saudade, volta e vem sentar pra gente Volta pra eu botar sem pressa Yeah, 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 yeah Sempre que bater saudade, volta e vem sentar pra gente Volta pra eu botar sem pressa Yeah, 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 yeah Sempre que bater saudade, volta e vem sentar pra gente Volta pra eu botar sem pressa Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL